Fala aí, tudo tranquilo? Estragaram a melhor regulamentação para a motorista de aplicativo do Brasil. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a regulamentação de Porto Alegre e o que aconteceu lá que estragou a que eu já tinha considerado a melhor regulamentação do Brasil. Eu tinha feito esse vídeo aqui um tempo atrás falando que a regulamentação de Porto Alegre trazia pontos muito importantes para os motoristas e eu estava considerando ela referência e sendo aprovada lá ela podia ser replicada para todo o Brasil como um case de sucesso. Pois a regulamentação lá trouxe vários pontos importantes para nós motoristas diferente aí de muita regulamentação que só quer burocratizar, só quer limitar a quantidade de carro ou quer cobrar imposto a regulamentação de Porto Alegre trazia pontos importantes para a segurança do sistema tanto para passageiro quanto para motorista. Por quê? Primeiro, a regulamentação de Porto Alegre exigia um cadastro um pouco melhor dos passageiros cadastro com documentação, cadastro com identificação facial e isso aí ia ajudar bastante a gente para acabar com aquele negócio de cadastro falho, cadastro fraco conforme a gente viu nesse meu vídeo aqui, onde eu mostro que é muito fácil fazer um cadastro para aplicativo que não requer muita coisa e que qualquer um sem documentação, com internet e um Google consegue fazer. Outro ponto também que eu considero muito importante que aquela regulamentação de Porto Alegre também estava trazendo era o motorista escolher a forma de pagamento com a qual ele quer trabalhar. Tem hora que eu quero trabalhar com todas, tem hora que eu quero trabalhar só no cartão, tem hora que eu quero inibir o dinheiro porque eu acho que não estou em uma região segura ou eu acho que não vale a pena e com a nova regulamentação de Porto Alegre eu ia poder fazer isso e ia permitir ao motorista escolher a forma de pagamento com a qual ele queria trabalhar. E por último a regulamentação também obrigava que os aplicativos mostrassem de antemão, antes de iniciar a viagem, antes de você chegar no passageiro, qual seria o destino dela, para onde que o motorista está indo para que assim ele consiga tomar uma decisão melhor. Será que essa viagem segura? Será que é boa? Não é? Quero ir? Não quero? É viável? Ou não? Então eu ia poder de antemão saber para onde é que eu vou e ia poder então estar decidindo melhor se era uma viagem segura, se eu estaria indo para alguma roubada ou não. Está gostando desse vídeo? Então se inscreve aqui no canal, clique em inscrever-se e clica no joinha porque daí sempre que eu postar um vídeo novo com dica, novidade, o YouTube te avisa em primeira mão você não perde nenhuma novidade, nenhuma notícia sobre o transporte para o aplicativo. Então esses pontos aí para mim eram os principais, que era o cadastro do passageiro, a forma de pagamento, escolher a forma de pagamento e o destino, saber o destino com antecedência. Para mim isso aí era fantástico e se isso aí desse certo lá, ia acabar sendo copiado aí por outras cidades do Brasil. Os motoristas iam querer usar isso como um case de sucesso. Foi aprovado na Câmara de Vereadores, foi mandado para o prefeito e curiosamente o prefeito vetou o cadastro, vetou escolher a forma de pagamento e vetou o destino. Justamente os três pontos aí que iam complicar um pouquinho a vida do maior aplicativo de transporte do Brasil. E isso infelizmente aconteceu, por quê? Por falta de união dos motoristas, por falta de repente de acompanhamento, de uma pressão maior junto ao poder público. A gente não pode deixar a coisa solta, a gente não pode deixar a coisa correr de qualquer jeito, porque o que acontece? O motorista acaba ficando à mercê de político e de aplicativo, que aí acabam decidindo entre si o que é melhor e a gente, chupando o dedo, fica aí correndo risco na rua, porque ninguém quer simplesmente fazer um cadastro melhor ou te dar algumas opções que vão te dar mais segurança. Então galera, fica o aviso, fica o alerta, seja como renda única, seja como segunda renda, seja como o que for, vamos trabalhar juntos, vamos nos unir, vamos conversar, vamos acompanhar de perto tudo o que está acontecendo aí, junto ao poder público, junto aos aplicativos, para que as coisas não acabem acontecendo, as pessoas acabem tomando as decisões que interferem na nossa vida e a gente acabe não opinando, não dando palpite nenhum. E sobre esses pontos que eu falei nesse vídeo, cadastro, forma de pagamento e destino, você acha importante isso aí em uma recomendação? Eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários o que você acha disso aí, se você acha que isso é fundamental ou não para o nosso trabalho de motorista de aplicativo, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein?